Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês de um perfume que é de uma... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele é de uma linha polêmica, mas só que essa versão não é polêmica, só tem a marca que é polêmica, tá? Mas a versão dele é super tranquila, gente. É muito discreto, é muito tranquilo, só que eu só recomendo ele pra vocês ficarem em casa. Sabe depois do banho e você quer passar uma colôniazinha simples antes de dormir? Então é esse perfume, tá? É o Tabu Segredos. Esse é o da caixinha roxinha e tal. Roxinha bem bonitinha, tá? A embalagem dele é super bonitinha também. A tampinha é roxa. Ele é todo lilásinho. Gente, esse perfume é da Dana, é o Tabu, mas é uma versão muito light. É uma versão colôniazinha, bem fresquinha, pós-banho, você quer deitar, quer um cheirinho que fica, que não seja explosivo. Daquele tipo de perfume que fica rente a pele, que só você cheirando vai sentir, não vai te incomodar. Então esse daqui é super aconselhável pra isso, tá? Ele é muito discreto, ele é muito sutil, é muito suave. Eu pensei, sinceramente, que seria uma bomba e eu até esperava que fosse uma bomba, mas eu fiquei surpreso porque ele é muito fresquinho. Agora as notas pra vocês. Eu pesquisei no Fragrantica, tem muitas notas, mas o que eu sinto mesmo nesse perfume? Ele, eu acho que ele não tem todas aquelas notas que estão no Fragrantica, porque o que você sente mesmo nele? Só três notas e uma mais evidente do que as outras duas. A saída desse perfume, ele é levemente cítrico, você sente um cheirinho de limão, bergamota, aquela coisa de limãozinho cítricazinha. Mas é muito rápida, porque o que entra, você sente logo em seguida um cheiro de rosa, rosa vermelha, não é rosa vermelha, é uma coisa delicada. É uma rosa gostosa, mas o que entra e que, assim, tampa total, assim, esqueçam, o limão sumiu, a rosa evaporou e o que fica? Cheiro de Vitória Régia. Gente, é só isso. A saída dele é um pouco azedinha de limão, entra a rosa vermelha, mas logo em seguida entra a Vitória Régia e rouba a cena total desse perfume. É só o que fica na sua pele, cheiro de Vitória Régia. Uma delícia, ele é muito confortável, ele é muito calmo. Como eu disse pra vocês, depois banho, que chega em casa, vai tomar um banhinho gostoso, passa, se deita, não agride, não exala, não projeta, tá? E ele só fica rente a pele. Outra coisa, a fixação dele é de três horas e sumiu. Não se parece em nada com o irmão mais velho, que é o tabu tradicional, que eu disse pra vocês que ele, mesmo sendo o já o renovado, ele ainda é uma bombinha, porque ele fixa muito e ele tem um cheiro de especiarias maravilhoso, ele é quente, noturno, dá pra você ir pra um aniversário tranquilíssimo que ele segura. Já esse não segura, tá? Esse daqui é pra ficar em casa, após banho, vai dormir, querendo se sentir aquele cheirinho cítricozinho com Vitória Régia. Indico esse perfume. Muito gostosinho e não agride. Então, pra você que quer um tabu discreto, indico o tabu segredos, tá? É o rostinho, tá? Esse todos da linha tabu, desse daqui é de 60ml. Agora, gente, só que é ruim um pouco, é porque como ele não é de borrifador, ele ainda é de roscar, a boca dele é muito pequenininha, então você tem que jogar na mão um pouco pra poder passar, porque ele não sai com muita facilidade, tá? Você tem que botar na mão bem, passar e tal, super tranquilo. Comprei pra experimentar e não me arrependi. Eu tô usando ele agora pra me dormir. Deixei um pouco de lábio o violeta africana, que eu falei pra vocês que é maravilhoso. E tô usando esse daqui, que é uma delícia, super gostoso e muito confortável. Então, se você não conhece, vai experimentar que você não vai se arrepender. Mas não cheire assim, que ele é um pouco forte. Quando você passa na pele, que ele adere, que ele acalma e fica aquele cheiro delicioso de vitória regia que não agride, tá? Então é isso, gente. Esse é o tabu segredos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, dessa dica e dizer que ele é baratíssimo. Gente, esse daqui foi R$8,00. Super baratinho, não pode me deixar nem mais pobre e nem mais rica, tá? Então é isso. Um super beijo, beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye.